Vou fazer uma casinha branquecer Seu príncipe encantado e viver Sempre ao seu lado, meu amor Joana das Flores Joana das Flores Vou pintar o céu de azul marinho em olhar Em volta, amada virgem, vou descansar Junto ao riacho, meu amor Joana das Flores Joana das Flores Teu sorriso, teu olhar assim me deixa louco Com esse teu jeitinho de me perguntar Olá, como vai? Você bem que podia me querer Joana Joana das Flores Joana das Flores Vão pintar o céu de luz O céu de azul, marinho e olhar Em volta, amada virgem, vou descansar Junto ao riacho, meu amor Teu sorriso, teu olhar, assim me deixa louco Com esse teu jeitinho de me perguntar Olá, como vai? Você bem que podia me querer, Joana Joana das flores Joana das flores Joana Joana das flores